Eu vou falar de moda agora, moda hip hop, já volto aqui, combinado? Vou falar com a minha querida amiga Dalva Ferrari, ela é coordenadora de pós-graduação em moda. Tudo bom, meu amor? Como é que você tá? Seja bem-vinda. Já tentou fazer um... Não, impossível. Não dá, né? Não dá, não dá, os caras sabem... Mas a gente vai tentar, vem mais pra cá um pouquinho, Dalva. A gente vai tentar, eu vou tentar pelo menos daqui a pouco, pegar o microfone ali, pelo menos um somzinho vai ter que sair aqui. Será que eu consigo? Será que dá? Bom, você viu, né, Dalva, eles falando que o hip hop é uma cultura que abrange muitas coisas, né? A música, o beatbox, as roupas que eles usam também, né? Como o Rika falou, ele vive isso todos os dias e aí ele se caracteriza, vamos dizer assim, com as roupas que ele gosta, né? A moda hip hop, como que ela é? Bom, pelo som, pelo ritmo da música que eles... Fazem? Gostam? Gostam, fazem? Tem que ser alguma coisa mais confortável, né? Como usar uma roupa desconfortável pra esse tipo, esse ritmo de música? Então... Tem que ser coisa... Tem que ser coisa mais larga, camisetona. Larga, gostosa, confortável. Eu observei que todo mundo tem tatuagem. Verdade, né? Não é? Verdade, verdade. O boné, geralmente virado pra trás, ou pra frente, ou mais alto, né? A camisetona larga, tem que ser bem larga. E o detalhe do tênis, sem contar também que eu acho que eu vi alguém com uma joia, um acessório. Ah, um acessório, tem alguém que tá com o colar. Aqui, ó, ele, não é? A ele. É, uma queen, uma queen tá aí, ó, com a joia dele, vai mostrar já. E as camisetas, geralmente, com números ou estampas diferentes, né, exageradas, né, muita cor, porque eles também gostam muito de cor. E o preto também, que é predominante. E tem feminino e masculino dentro da moda hip-hop? Olha, tá mais ou menos balanceado. E tanto aí, você falou feminino e masculino, mas isso também, a gente pode citar o infantil também masculino e feminino, porque também não tem. Porque é lógico, o filho deles vão seguir o estilo deles. Alguém tem filho aqui? Quem tem filho? Filha? E ela segue? Ela curte? Ela segue. Ela gosta. Ela quer usar umas roupas largonas, umas coisas assim, que nem você faz? É, isso é referência de família, vem de pai, de mãe, né, então a moda é muito assim, de repente um roqueiro vai ser roqueiro eternamente. Sim, tá, é o que ele falou, tá no sangue. Já são as referências que a gente busca em casa. Então não tem como fugir disso. Então não tem esse, que é masculino ou feminino, a camiseta larga, de repente, todo mundo usa, a mulher pode usar. Eu não tinha que ter mais esse negócio de feminino e masculino nas roupas, né? É, agora é, sem gênero, né? Tomara, tomara. Então agora a gente fica bem à vontade, calça larga, calça mais justinha. A gente tem que se sentir bem com a roupa que a gente tá, não importa, né? Se eu vestir uma camiseta, eu dormi esses dias com a camiseta do meu marido. Ô, coisa mais gostosa do mundo, não é? Grandona, larguinha. Bom, muito bem. A gente separou umas fotos, né? Pra mostrar aqui. A primeira de tudo é o tênis, como você falou, né? O tênis tem que ter uma pegada aí também grandão, grandão. Tem, tem que ser bem diferenciado. Por quê? A gente tá falando de tênis feminino, mas será que o garoto também não poderia usar? Pode. Vocês usariam os tênis? Algum de vocês usaria esse tênis? De boa? Deixa eu ver aqui. Eu usaria. Lógico, lindo, né? Usaria? Usaria? Legal? Não. Não, você não usaria? Não. Não. Por que não? Eu sou uma criatão, lógico. Por quê? Você não gostou do modelo ou você acha que tem masculino e feminino dentro do ritmo? Não, não. É porque relacionado ao que a gente faz, o tênis tem que ser confortável com uma escala baixa. Ah, tá. Isso daí você achou a sola meio altinha. É. Tá. Eu acho legal ela concluir. Mas pra dançar e tudo. Depois, se eu puder falar depois, eu agradeço. Não, lógico. É, esse a gente jogou na linha feminino. Por quê? Porque hoje a mulherada tá usando vestido com tênis o tempo todo, ela não tá... Ainda bem, né? Eu sei que apareceu essa moda, né, Dalva? Do tênizinho que a gente tá curtindo. E aí o tênis vem lá desde a década de 70, quando é lançado esse movimento. Então, desde a década de 70 que eles já estão... que o tênis tá nessa linha hip hop. Então, muito bonito. Você pode passar a foto, por favor? Vamos ver agora. Hum, olha ela aí, né? Olha lá. Ela pode vestir o que ela quiser, né, gente? Pode. Ela tá linda, maravilhosa, o mesmo jeito, né? É, esse tipo de moletom é bem hip hop mesmo. Começando pelas estampas, né? O exagero também das formas e volumes. É... Quem não usaria? Nossa, é lindo. Lindo. E todas as roupas, elas são grandes. É isso que você falou, né? Largas. São todas largas. Por conta do ritmo, né? Que ela é melhor pra dançar. Pra dançar. Muito bom. Pode passar, por favor? Olha aí. E o shortinho também entra, então? Ah, o shortinho entra. Ah, que legal. Tênis, sempre o tênis, a botinha. Esse detalhe, o boné, sempre, né? Olha que linda, gente. A mistura de cor também é bem forte, né, Dalva? Forte. E as estampas também, ó. Né? Muitas letras, muitos, né? Por quê? Porque desde lá atrás, desde 1970, eles usavam muita jaqueta com o nome das gangues atrás. Então, eles usavam pra se identificar, porque cada um tinha seu grupo, então as jaquetas já eram estampadas com o nome das gangues, pra não se misturarem. Então, isso virou referência. É antigo? Não é antigo, é bem atual. Porque se a gente andar na rua hoje, é o estilo de roupa que a gente consegue encontrar em qualquer cidade. É, duas coisas que acho que me chamam a atenção, né? É o colorido, a alegria das roupas e o conforto, como ele falou. Tem que ser confortável, tem que ser uma roupa gostosa pra usar, por isso que ela é grandona, né? Ah, e o tênis, que a gente ama, né? Tem mais foto, gente? Pode pôr. Olha aí. Ai, que lindo. Perfeito. Olha a estampa, uma diferenciada. Muito boa. Muito bom. Ótimo. Daqui a pouco a gente mostra mais umas roupichas, combinado? E estamos falando da moda também junto com a Dalva, porque a gente já mostrou algumas coisas que não tem muito feminino e masculino no hip hop, né, Dalva? A gente pode incrementar do jeito que a gente quiser. Sim, fica à vontade. Não é? Por isso, separamos algumas fotinhos pra você ver aí, ó, mais modelos pra você se inspirar. Agora a gente dividiu aí no masculino. Vamos dar uma olhada, ó. Bom, aqui eu acho que quem quer arrasar em shows, alguma coisa, um evento mais diferenciado, pode ver o exagero de cores. Por quê? Isso fica legal em palco também. Mas isso seria só pra palco? Claro que não. Então, cada um que tem o seu estilo, que consegue ostentar uma personalidade forte, é fácil de estar optando pra esse tipo de look também. Você falou, né? Pensando nas joias, né? Tá. Ah, isso é muito importante também, né? Sempre que eu acho. Isso que você falou, eu acho muito legal, porque vocês têm uma personalidade forte e que ela é facilmente sustentada por vocês, né? Não adianta falar que você gosta de hip hop, mas você não segurar o estilo, você não viver esse estilo. Estou falando besteira? Não é? Você tem que saber isso não só na moda, né? É, tem que ter personalidade. Vai botar uma roupa assim e fica com vergonha, já encostado num canto, né? É, aí não dá, né? Tem que saber usar e aceitar esse estilo de roupa mesmo. Linda, linda. Pode passar, por favor? Olha que lindo. Ai, olha que legal. Bárbaro, né? Qualquer pessoa poderia usar? Não, eu acho que a pessoa tem que ter estilo mesmo pra estar... Isso. É moletom? Moletom. Usa muito moletom, né? E o detalhe da cueca, né? E a cueca aparecendo. Ai, a cueca aparecendo. Estão com a cuequinha aparecendo aí? Tem alguém que usa? Ninguém usa a cuequinha aparecendo? Eu não uso porque assim. Eu não uso. Pode falar no microfone pra mim. É porque o defunto é sempre maior, então a gente ganha a roupa. Ah, tá, tá, tá. É tudo roupa ganhada. Aí ganhou. É tudo de brenxó. Morreu, vai pro hip hop. É isso? Ah, meu Deus. É interessante falar o quê? Isso aí é predominante dos Estados Unidos. Sim. Entendeu? Aqui, nós... O hip hop tem essa marca própria. Nós confeccionamos as nossas peças, entendeu? Olha, é customizado, né? Isso. Não é customizado. O hip hop, ele fabrica as suas próprias coisas, entendeu? Uma camiseta com o nome de um passo pra poder informar. Um boné, entendeu? Que é feito pelas próprias pessoas da cultura pra isso circular entre a gente. Entendi. Geralmente uma roupa tão larga pra um dançarino, ela não é legal. Não é legal. Porque não define os passos. Você vai se apresentar num palco, você não define o que você tá fazendo. Pra um cara que vai cantar, pode ser até mais legal. O lance do tênis, entendeu? Aquele tênis, pra uma pessoa que tem uma performance no palco de música, tranquilo. Mas pra dança, a gente não adere. E, Dalva, é isso mesmo que a boda atual fala, não é? Que a gente tem que se sentir à vontade com o que a gente usa. Tem, eu acho que tudo depende do que eu vou fazer também, claro, né? Que nem a garotada hoje em dia. Se você colocar esse aqui no menino de dois, três anos, ele vai ficar pouco demais. Pouco demais, né, gente? E a mãe vai se encantar com esse estilo de roupa. Mas é só pra criança. Mesmo às vezes eles não sendo da cultura rap. É, alguém tá impondo pra ele que fica legal. E ele vai crescer com essa cultura. Olha lá. Lindo. Essa vocês usariam. Olha que fez bonito. Essa eu usaria, essa eu usaria. É isso que eu tô falando. É muito pessoal. É muito pessoal. É isso que eu tô perguntando pra você. É o estilo da cultura. É o estilo isso. Ele te dá essa liberdade, né, de você. Por ser um estilo pra personalidade bem forte. Então, normalmente, a pessoa expressa a personalidade dela, o estilo. E que é muito pessoal, é de cada um. É de cada um. Não tem como você mudar. Não tem regras, não tem leis. Você usa isso que eu tenho que usar que vai ficar bem melhor. É, o estilo da tatuagem. Não é uma coisa do hip hop, é uma coisa da pessoa. É como gosta. Sim, sim. É igual das calças. Desde as calças big, da época de 90 e pouco, das calças big coloridas. Larga, entendeu? Com as costuras largas aqui. O hip hop também passa por esse processo, né? Tá. Tudo muda, gente. Tudo vai caminhando. Então, começa na década de 70, 80, tem uma reviravolta. Porque, de repente, o que era usado na rua aparece como um grande nicho de mercado. Aí, começam a investir em roupas de grandes grifes que custa caro. Mas o hip hop seria caro? Então, é isso que eu tô falando. Não, não seria. Quando a gente fala de hip hop mainstream, de roupas caríssimas, a gente tá falando de Estados Unidos. Lá. Sim. A dificuldade do hip hop nacional fez com que a gente criasse a nossa própria moda, o nosso próprio mercado. Isso é legal. Entendeu? Isso é legal, né? Por que que no Bronx, nos anos 70, eles usavam o... Vou fazer o merchan aqui. O Puma e o All Star, porque era mais barato, não é porque era legal. Aham. Hoje em dia já é porque é, né? Já pra gente acessar isso aqui, já fica mais caro. Então, por isso que a gente colocava. Aquilo lá é o estilo de vida deles. Entendi. É lindo a Rihanna. É regional. É muito lindo, entendeu? Mas é ela, né? Exatamente. Mas que legal pensar que tava lá, veio pra cá, foi pra lá. Isso, exatamente. Muito lindo. E cada um tem mais opção melhor, né? Isso, e a gente construiu com aquilo, a gente construiu nosso próprio mercado, nossa própria moda, nosso próprio... Legal, e rendendo... Exatamente. Mas assim tá tudo pra tudo, né, Dalva? Não é só pro hip hop, né? Não adianta a gente pensar que vai usar roupa importada eternamente. A gente tem que se virar com o que a gente tem realmente no mercado. Isso é muito legal. Hoje a gente encontra, antigamente era mais difícil, hoje grandes magazines... Já tá muito mais acessível. Já tá lá, a gente pode comprar, tanto infantil como... E vai da criatividade, vai do que você também achar na hora e conseguir...